Nerds, detudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Comigo está presente o Detodis, que é um youtuber e também está começando a carreira de streamer. E o trabalho dele tem muito a ver com o trabalho de analista de esportes, mas sobre outra ótica. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo para falar sobre os desafios de um streamer novato na plataforma, seja Twitch, Facebook e afins. E também para a gente tirar algumas dúvidas e ajudar a você que tem vontade de começar um canal de live stream. Eu acho que todo mundo hoje tem condições, vamos dizer, um PC para editar um vídeo, para fazer uma live. E gostaria de começar, não é mesmo, Todis? Exatamente, Ogrão. Fala, galera, eu sou o Todis. O Ogrão já me apresentou. É um prazer estar aqui, Ogrão. E vai ser interessante esse bate-papo aqui, porque muita gente acha que é só criar uma conta na Twitch e começar a streamar, mas não é. E vai ser de grande valor aí para a galera que está começando. Eu estava conversando com o Todis, quando eu comecei, eu comecei fazendo mais do mesmo. Eu comecei fazendo vídeos de gameplay e eu focava as minhas lives em gameplay, tentava jogar de uma maneira um pouco mais elevada. E só depois que eu diversifiquei o meu conteúdo, eu achei o nicho, que eu consegui atingir o meu público-alvo. E na minha época não existia um caminho das pedras. Não existia quem te desse uma dica. Não existia quem te desse um norte. Não existia como. Você precisava aprender na cara e na coragem. Eu cansei de dar cabeçada na parede, murro em ponta de faca, como dizem. E o Todis, ele tem um diferencial, que ele começou um canal no YouTube falando justamente sobre como crescer na Twitch, sobre como dar dicas para você configurar o seu OBS, sobre grupos para você, comunidades de tweets para você participar. Coisas que você pode seguir para você conseguir desembestar por esse caminho sem passar muito aperto. Não necessariamente é um cara famoso e grande, mas ele é um cara que é visionário, é um cara que consegue estudar antes de fazer. E foi um negócio que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia olhar para a plataforma e enxergar um caminho viável para agir, não é mesmo, Todis? Exatamente, Jogrão. Eu sou um cara que eu gosto muito de criar várias possibilidades antes de tomar minha decisão, entendeu? Streamar na Twitch, criar conteúdo para o YouTube foi um sonho que eu sempre tive. Porém, o que eu mais detesto é passar vergonha. Então, tipo assim, por que eu vou começar um conteúdo no YouTube, eu começar a fazer live na Twitch, se eu vou começar feito um banana, entendeu? Então, tipo, deixa eu estudar um pouquinho a plataforma, deixa eu ver o que é necessário para poder se destacar na comunidade. Porque não necessariamente você precisa ser o melhor do jogo ou, tipo, ter o melhor equipamento para fazer um vídeo legal para o YouTube. Mas existem detalhezinhos que podem te ajudar a se destacar, se diferenciar da maioria das pessoas, entendeu? Então, eu gosto de estudar aquilo que eu vou fazer, eu gosto de dar um passo à frente para evitar ao máximo quebrar a minha cara de alguma forma, entendeu? Querendo ou não, é um mercado saturado, é um mercado competitivo, né? E aí a gente pode começar também a discutir esses pormenores, essas diquinhas. O que você mais recebe de pergunta, de requisição? O que é mais interessante até para você, como um streamer iniciante e também para a galera que te acompanha e que quer cumprir essas metas? O que é a dúvida da galera, a principal, assim? Sim, eu recentemente, eu tenho, devido ao meu canal estar começando a engatinhar agora, eu tenho recebido no meu Insta, falando, velho, eu vi que você faz live na Twitch, como é que você fez para crescer? Eu vi que você tem um canal no YouTube, como é que você fez para crescer? Eu acho que a principal, não pergunta, mas o que a galera mais anseia é o crescimento rápido, é o crescimento, como que eles querem chegar na fama logo, entendeu? Eles me perguntam muito isso, como que eu faço para crescer na Twitch também e tal. Eu acho que isso é algo que você deve tomar muito cuidado, Ogrão, porque como que você vai construir um prédio gigantesco sem ter a base dele pronta antes, entendeu? Eu acho que é interessante explicar para a galerinha que está começando hoje, que você não vai explodir de uma hora para a outra, se isso acontecer, pode acontecer, pode ser perigoso, né? Você precisa ter aquela sua base sólida ali, aquela base que vai te dar o sustento no futuro, entendeu? Então, basicamente, o que eu mais recebo é, você pode me ajudar a crescer? Você pode, como é que você fez para crescer? É isso que eu mais recebo no meu Insta, por exemplo. É, e você falou de chegar na fama rápido? Fama é um negócio que, brother, quando eu estava começando também, eu pensava assim, nota, 100 mil inscritos no YouTube, deve ser cabuloso, né, velho? Todo mundo vai te conhecer, ter, sei lá, 500 pessoas te assistindo na Twitch, deve ser cabuloso. Cara, ultimamente eu consegui chegar nessas marcas e eu falo para vocês, não muda nada na sua vida, não muda absolutamente nada. Você vai continuar o mesmo, lendo desconhecido, né? Porque a gente tem um nicho muito fechado. Se você for num evento de games, tipo uma BGS, pô, a galera vai curtir te encontrar. Fora disso, não tem fama, não existe fama. O pessoal tem um mito também, que é tipo, todo YouTuber, todo streamer é rico, velho. Galera, não existe dinheiro também, velho. É muito trabalho. Não tem dinheiro fácil. A não ser que você seja um cara que começou há 10 anos atrás, no início de tudo e pegou milhões de inscritos. É um gigante nas plataformas. Esquece, velho, né? Você vai construindo sua marca de pouquinho a pouquinho. Exatamente. Esse daí é um mito também que a galera tem, achar que todo YouTuber é rico. E eles acabam trocando a motivação. Eles querem se tornar um YouTuber ou fazer as lives porque eles acham que vão ficar ricos. Ou seja, eles estão começando pelo dinheiro. E não é bem assim. O início é muito difícil e você precisa ter paixão por o que você faz, entendeu? Você tem que gostar de estar ali jogando o seu game e falando sozinho igual um doido, mesmo que tenha zero pessoas ali no seu live, entendeu? Então, às vezes, a pessoa começa pela motivação errada, quebra a cara e se decepciona, entendeu? E não é assim. Não pode ser assim. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Tirou as palavras da minha boca. Tem mais alguma pergunta recorrente que te mandam? Você falou do crescimento, né? E realmente tem uma certa ganância em relação ao crescimento. Algo mais? Algo diferente? Eu acho interessante que muita gente também pode se perguntar será que eu devo começar jogando só um jogo? Será que eu posso diversificar? Isso é algo que a gente que já começou sabe explicar bem, porém a galera que não começou, que está só assistindo, eles acham, eles talvez tenham dúvida. Na sua opinião, Ogrão, você acha que igual o COD, o Warzone, explodiu? Porém, eu não gosto de jogar COD Warzone. Eu jogo casualmente, não sou bom. Será que eu posso streamar COD Warzone na segunda e amanhã streamar um GTA, depois um Need for Speed? Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, entendeu? Mas eu acho interessante expor as duas opiniões para a galera que está assistindo. Nossa, as duas opiniões? Então vamos, então. Eu acho que, cara, em todas as medidas, se você puder streamar um jogo só, faça. Porque você, em todas as plataformas, você vai reproduzir a mesma mensagem, você vai saber mais sobre o jogo, você vai ler notícias sobre o jogo, você vai jogar mais e, consequentemente, você vai treinar mais e ser melhor no jogo. E você agrega uma comunidade num sentido só. Se você varia o seu conteúdo, e aí está um grande desafio de ser um streamer de diversidades, como chamam na Twitch, parte dessa comunidade se perde. Porque ela não vai querer ver só o Ogro, ela vai querer ver o Ogro no COD. Se o Ogro estiver jogando qualquer outra coisa, um jogo de ação, um jogo de corrida, um jogo de carta, a pessoa não vai ver. Uma minoria, vamos dizer, 20, 25% dessa comunidade se engaja diretamente com o streamer. O restante, com o streamer através do jogo. Sim. É, eu acho que você está certíssimo nisso aí. E, na minha opinião, se o cara quer um crescimento rápido, absurdo, é interessante ele focar em um só jogo. Focar no jogo que está hypado, porque é igual, vai criar a liga com aquela galera, aquela comunidade. Porém, eu sou super pró da questão da diversidade de games. E eu vou te explicar o porquê. Eu acho que, tipo assim, é muito mais interessante, porém mil vezes mais difícil, você cativar a pessoa com a sua persona, com a sua personalidade. Isso é muito legal, porque você pode ficar na mão. Se o COD acabar hoje, a galera vai ter que migrar para outro jogo e vai perder bastante gente. Eu acho interessante, sim. Se você quer focar em uma comunidade, é ótimo focar em um jogo só. Porém, eu acho que, ao mesmo tempo, seria interessante a pessoa se identificar e tentar... Você quer diversificar os jogos? Ok, mas vai ser muito mais difícil. Você vai ter aí que ralar bastante. Talvez seja um pouco controverso. Eu acho que focar num jogo pode ajudar a crescer um pouquinho mais rápido, mas eu acho que se você diversifica, você cria uma liga mais forte com a sua comunidade. Você acha que foi errado? Ah, eu discordo. É porque você está misturando dois conceitos, né? O de migração com o de diversificação. Diversificar, vamos dizer, que é evitar fazer um jogo dois dias seguidos, tá ligado? Sempre todos os jogos. Tenho amigos incríveis que são streamers de variedades. Uma delas é a Teteia, por exemplo. Ela tenta não jogar o mesmo jogo dois dias seguidos. A outra coisa é, tipo assim, você vai parar de jogar aquele jogo porque ele está numa descendente e não está te dando mais retorno. Entendeu? Como no caso, sei lá, de migrar do Codew Warzone para outra coisa ou de outra coisa para o Codew Warzone. E sobre cativar a sua comunidade com a sua persona, se a pessoa gosta daquele jogo, provavelmente ela vai te ver por mais tempo. Você vai ter uma chance a mais. Cinco minutos, dez minutos para convencê-la de que a sua personalidade é magnética, de que você curte aquele conteúdo. Se você está em outro jogo, muitas vezes a pessoa nem interage, nem agrega, entendeu? Nem agrega. Então, eu acho que focar em um jogo só é o caminho. Seria uma grande dica, né? Às vezes a pessoa troca de jogo frequentemente, fica olhando números, fica vendo resultados. Testar não faz mal a ninguém, né? Sem dúvidas. E sobre o Warzone hoje, por exemplo? Você é um cara que começou na metade da onda do Warzone, né? Você sente que ainda dá um resultado bacana? Ou é um jogo que está em franca decadência? É um jogo que tem os seus altos e baixos. Eu acho que quem é fã de FPS, igual eu sou fãzaço de FPS, supera. Ele consegue passar por cima das dificuldades que o COD Warzone vem apresentando hoje em dia. Mas o COD, ele só vem a onda que o COD Warzone está trazendo, está feito um tsunami. Ele está só crescendo, crescendo, crescendo. E vai ser muito difícil um outro jogo bater ele. Está para sair o Battlefield agora, o modo Battle Royale deles, né? E se os caras forem espertos, eles podem usar o que está funcionando no COD e o que não está funcionando. Mas eu acho que mesmo o COD tendo seus altos e baixos, suas dificuldades, ele ainda está hypado. Quem não ouve falar do COD? COD é COD. Vou te colocar uma saia justa agora, hein? Um dos vídeos do seu canal que tem mais visualizações é sobre como ter milhares de viewers como o Hayashi. Qual que é o segredo do Hayashi? O Hayashi, ele é cheater. Ele usa bots para ter aquele tanto de views. Brincos. Brincadeira, galera. O segredo, na minha opinião, que eu estudei bastante, que eu consegui ver que streamers grandes têm insimilaridade com outros, são alguns fatores. Primeiro, eles têm anos, eles têm uma carreira enorme. Só aí eles já fizeram o nome deles. Segundo, à medida desse tempo, eles foram construindo a coisa fundamental, a mais importante quando se trata de criação de conteúdo, que é a comunidade. Nesse tempo todo, eles têm o Hayashi, por exemplo. Ele tem a comunidade dele que está com ele. O Hayashi já está na internet desde, sei lá, quando tem anos e anos que ele está aí, entendeu? E muita gente acha que se começar hoje, amanhã teria como ele já ter a quantidade de viewers do Hayashi. Não é assim. O Hayashi tem uma bagagem enorme. Ele construiu a comunidade dele lá atrás, começou devagarzinho. Hoje ele é fenômeno aí, entendeu? Então, nesse vídeo, eu pego as coisas que o Hayashi faz hoje em dia, que funcionam, e tento trazer para a galera. Mas sempre deixo claro que vai demorar, vai levar tempo. Não vai ser da noite para o dia. Você tem que construir a sua marca, onde a pessoa bater o olho. Pô, aquilo ali é negócio do duogrão, legal, lembrei dele. Você tem que engajar com a sua comunidade. Você não pode ser um bananão, ficar paradão assim durante as lives. Você tem que ser um cara que agrega valor para a sua comunidade, entendeu? Eu acho que o Hayashi faz isso demais, trazendo os vídeos de notícias. Se sai um negócio no COD e o Hayashi não fez vídeo, eu não acredito. Tem que sair no Hayashi. Tem que sair no Hayashi. Tem que sair no Hayashi. Inclusive, a gente tem uma entrevista do Ogro com o Hayashi aqui no canal. Já fica a dica para vocês verem aí na sequência. E uma coisa que me assusta no Hayashi é o quanto que ele é orientado ao trabalho. E ele faz tudo sozinho. Ele é um... no melhor sentido da palavra, tá, Hayashi? Um control freak. Né? Que ele é um... Eu diria um maluco por controle. Porque eu tenho uma agenda, tá? Comparando. Eu tenho a ajuda de um editor. A gente solta todo dia meio-dia. Todo dia, vídeos ao meio-dia. Às vezes sai uma notícia que tipo, sai oito da noite. Às nove da noite tem vídeo do Hayashi. O cara fica o tempo inteiro com o olho nas notícias e o vídeo dele é um dos primeiros a sair. É uma estratégia dele também para crescer. Porque tipo, quando a pessoa vai procurar novidades, vamos supor que o Hayashi hoje ele é pequeno. Vamos supor que ele tem mil inscritos. Se a pessoa vai procurar sobre trailer da season 2 do Warzone, pum, às nove da noite. Já tem o vídeo dele lá. Por que a pessoa vai assistir o vídeo do Hayashi? Porque o dele é o primeiro a sair do Brasil. Não tem conteúdo. Ele é o primeiro a fazer e faz um conteúdo de qualidade. Eu acho que ele mantém esse padrão durante muito tempo e a plataforma YouTube ela responde muito bem a isso. Além de gravar gameplay, criar um conteúdo diferente, que é o... Ele fala gameplay comentada, né? Sim. Que é sempre uma jogada dele, uma partida jogada dele com squad, com alguma notícia de fundo. Ele vai narrando desdobramentos do jogo, notícias, acontecimentos, etc. enquanto rola um gameplay. Então ele extrapolou a parada do gameplay pela gameplay, correto? Então ele captura o gameplay, edita, tem a narração, renderiza isso tudo, upa pro YouTube, faz thumbnail, coloca tag, agenda ou solta na hora e ainda faz live. Eu acho que o Hayashi ele não dorme. Não, não dorme, não dorme. E aí você olha e fala assim, asiáticos, né? Asiáticos. É aquele estereótipo de tipo, sempre tem um japonês que vai fazer melhor que você. no caso eu... Um beijo, Hayashi, tamo junto. Beleza, Todd, você tem algum recado, alguma recomendação aí? Deixa um beijo, fala como é que a galera te acha aí na Twitch e também no YouTube pra dar aquela checada no seu conteúdo que, por sinal, tem uma qualidade muito boa. Pois é, Tento sempre trazer o meu melhor pra galera que me acompanha e se quem quiser me achar nas redes sociais, no Insta é arroba TheTodds underline, T-H-E-T-O-D-I-S underline, no Twitter é arroba TheTodds sem um underline, no YouTube, TheTodds, o meu canal é um canal de dicas, tutoriais, pra você estar sempre dando um... tentando melhorar um pouquinho aqui ali nas suas lives da Twitch. Eu agradeço, Ogrão, pela oportunidade de estar aqui participando com você. Eu espero que você continue sendo esse cara foda que você é. Seus vídeos também ajudam pra caramba as suas análises. Eu melhorei bastante no código com as suas análises. E é isso aí, eu queria agradecer a galera que está sempre comigo ali no YouTube, nas lives, a galerinha da resenha de noite aí que a gente está sempre trocando ideia. Um beijo pra vocês. É isso aí, e tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no ogro! Nosso conteúdo é diferente. notanimal. daarvoor é o que você연 até a velocidade.